Mais um Valdão aqui na casa do meu pai, cantando com o meu irmão Wilha, Wilha e Marcelo, só no Valdão. Que é Wilha? Vamos lá! Música Você tem que rola, assim desenrola, seu corpo bonito. Depois de fazer-nos tu, muitas horas de amor, você tá passada. As sagas no fogo é pão e dá pão, tem um chique salada. As sagas no fogo é pão e dá pão, tem um chique salada. Mesmo com o santo Seu amor me venena Uma noite acordada Mas foi uma pena Mas foi uma pena Mas foi uma pena Valeu a pena A ducha está quente Ao terminar Não sai amoreada A noite passada Você me assustou Pois acordou Tão desviada Também não sei do que Tirou toda a roupa E durou sem nada Também não sei do que Tirou toda a roupa E durou sem nada Durou sem nada Seu amor me venena Uma noite acordada Mas foi uma pena Valeu a pena Valeu a pena Mais valeu a pena Mais valeu a pena Mais valeu a pena Valeu a pena Amém.